Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Foi inaugurada agora há pouco mais uma etapa do projeto de integração do Rio São Francisco. É que foi acionada a estação de bombeamento EBI-3 do Eixo Norte, na cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Ainda hoje, daqui a pouco, o presidente participa da cerimônia para o início da obra da segunda etapa do perímetro irrigado de tabuleiros litorâneos em Parnaíba, no Piauí. E quando essas obras estiverem totalmente concluídas, o projeto de integração do Rio São Francisco vai levar água a 12 milhões de brasileiros. Você vai conhecer agora os detalhes desse projeto. O projeto de integração do Rio São Francisco é uma obra hídrica de grandes proporções. A água é retirada de dois pontos de captação do Velho Chico e levada pelas estruturas construídas por um total de 477 quilômetros, chegando aos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Ao todo, 390 municípios e 12 milhões de pessoas serão beneficiados. O projeto conta com dois eixos. Um deles, o Eixo Leste, foi inaugurado em março de 2017 e atende 168 municípios. As seis estações de bombeamento, cinco aquedutos, um túnel, uma adutora e 12 reservatórios, que fazem parte deste eixo, estão em pré-operação, que é a fase de verificação dessas estruturas e dos equipamentos eletromecânicos. O Eixo Norte tem 95% das obras concluídas e inaugura sua terceira estação de bombeamento. A previsão é que a água do Rio São Francisco percorra toda essa etapa ainda em 2018. O Eixo Norte vai abastecer 223 municípios e mais de 7 milhões de habitantes. E você vai ver agora na última reportagem especial sobre o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, que além de preservar e proteger o cerrado, o local vai ajudar a movimentar a economia local. A entrada para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros fica na Vila de São Jorge, município de Alto Paraíso. A principal fonte de renda da vila é o turismo. Ao andar pelas ruas de São Jorge, encontramos várias pousadas e lojas de artesanato. E as opções gastronômicas também não faltam na vila. Restaurantes como o da Dona Justinácia ou Dona Nenzinha, como é conhecida. Ela nasceu e cresceu na região e há 35 anos tem um estabelecimento na cidade que abre de domingo a domingo. E segundo ela, todos os dias tem clientes. Por causa do movimento, decidiu abrir também uma pousada. Ela conta que toda a família e os conhecidos da cidade sobrevivem do turismo. Se não fosse o turismo, não tinha como ele sobreviver, porque o turismo é o ganha-pão da gente. E a região é considerada mística. A fome é motivada, entre outros fatores, pelo Paralelo 14, que corta Machu Picchu no Peru e também aqui, Alto Paraíso. Além disso, há diversos cristais pela região. Paralelo 14 é a grande concentração de cristais. A natureza aqui é maravilhosa, né? Dolores, mais conhecida como Gítica, de Santa Catarina, foi a Alto Paraíso visitar uma amiga em 1993. Diz ter se apaixonado pela natureza e energia do lugar e acabou ficando. Ela é dona de uns templos mais conhecidos para a meditação da cidade, o Gota Setson. Existe uma busca por essa região aqui há muitos anos, né? Já desde que construíram Brasília e que fizeram essa estrada, começaram a chegar aqui. Pessoas buscando espiritualidade, buscando a conexão com outras dimensões do nosso ser. E com todo esse lado místico, tem gente na cidade que jura até ter tido contato com extraterrestres. Eu já escutei relatos de pessoas idôneas que dizem terem tido esse contato. Aí eu não sei, eu não tive, não quero ter. E como herança da época do garimpo, hoje proibido na região, a cidade conta com diversas lojas, como a da Marília, especializada em cristais. Muita gente acredita no poder da energia das pedras. Por que que pedra não vai fazer bem? Se ela tem energia, se ela tem propriedades. Há pedras que são usadas na indústria farmacêutica, na indústria cosmética. Um dos maiores cremes faciais é feito de pó de dolomita. Há quem visite a chapada porque gosta da natureza, de ter o pé no chão. Outros vão em busca de paz. E tem quem está atrás de uma busca espiritual. A verdade é que a chapada dos veadeiros deixa marcas. É um lugar extremamente especial. Eu posso dizer que é mágico, que existe uma magia aqui, com certeza. As pessoas não conseguem sair daqui do mesmo jeito que chegaram. A entrada no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é de graça. A visitação é de terça a domingo, mas nos meses de férias escolares fica aberto todos os dias. A orientação é que antes de planejar a visita ao parque, os visitantes tomem a vacina contra a febre amarela com, no mínimo, 10 dias de antecedência. Todos os detalhes sobre o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está no site do ICMBio. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho